Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo pro canal e chegou o grande dia, gente. Eu tô muito ansiosa, até parece que eu nunca fiz o pré-natal, né? Eu tô muito ansiosa, parece que é a primeira vez que eu vou fazer pré-natal e hoje é o grande dia, né? O primeiro pré-natal do nosso bebezinho. Vamos ver como é que ele tá, se já dá pra ouvir o coraçãozinho dele, se não, eu tô aqui na expectativa. Meu pré-natal é de tarde, gente, aqui no coxinho da minha localidade e só que agora é mais ou menos umas nove e meia da manhã e eu já tô aqui na expectativa. Eu já arrumei aqui o documento, né? E tem que levar no pré-natal, no primeiro pré-natal. A Isabel tá aqui com a menina. Seja, eu tô aqui na área de serviço que eu vou já já lavar a roupa da Isabel antes de fazer as outras coisas. Vou levar a carteira de vacina da Isabel porque também é dia dela tomar a vacina. Aí eu vou aproveitar e vou já levar ela junto comigo. Aí eu vou levar... Levar... É... Meu CPF, minha identidade E vou levar meu cartãozinho do SUS. É isso. E vou levar também... O exame de sangue, né? Que parece que tem que levar, né? Pra comprovar realmente que você tá grávida, né? Pra poder começar o pré-natal. Aí vou levar... Essas são as coisas que eu vou levar, né? Pro primeiro pré-natal. Aí eu vou levar tudo dentro dessa sacolinha, né, gente? Essa sacolinha preta... Nessa sacolinha não preta, né? Qualquer cor. Faz parte da vida de qualquer grávida, né? Nessa vida de levar pro pré-natal, fazer exame, né? Aí eu vou hoje, gente... Eu não sei se eu vou conseguir gravar lá, né? No posto porque eu tenho vergonha ainda de gravar assim, em público. Mas quando eu chegar, né? Eu vou contar tudo pra vocês. Como é que foi? O que é que a enfermeira... O que é que a enfermeira... Porque é aqui quem faz o pré-natal, a gente parece que é a enfermeira, né? E... Eu vou falar tudo que ela disse. Os exames. Se ela passou isso, se ela vai passar exames. Se não vai passar. Aí eu vou contar aqui tudo pra vocês, tá bom? E... É isso. Agora eu tô aqui na área de serviço, né? A Melissa tá aqui também. Aí, gente, eu vou lavar logo a roupa da Isabel. Não sei se eu vou dar pra vocês ver. Aqui um tanque de roupas da Isabel pra lavar. Né? Tem que lavar antes de eu ir. Aí eu vou lavar a roupa da Isabel. A gente tá ali um almoço bem rápido, né? Que meu marido não tá em casa. Ele saiu. A gente tá sendo um sacrifício ali de comida, né? Porque não tá dando... Pra temperar a comida direito. Por causa que... Por causa do enjôo. Tá demais, demais. Mas só que o cheiro da comida cozinhando... Meu Deus, ela vai morrer. Né, Melissa? Mas... Mas é isso, né, gente? Então... Até mais tarde, tá bom? Eu só vou voltar a gravar pra vocês agora. Quando eu tiver saindo, tá bom? Pro postinho. Mas tá no postinho mesmo. Eu não vou gravar, não. Porque eu tenho vergonha, né? De gravar. Tem ainda em público. Eu tô me acostumando ainda. Mas vai dar certo, tá bom? Então, até daqui a pouco, tá bom? Continua aí no vídeo. Não sai. Tem um resto aí do vídeo depois, tá? Então, gente. Eu tô saindo agora, né? Pro posto. Eu tô levando a Isabel comigo pra tomar vacina. Tá aqui em portamento. Então, eu levanto. Tem a porta boa. Eu levo na toia dela. E daí, quando eu chegar, eu digo como é que foi. Eu não vou gravar lá, não, tá? Porque eu não tenho que dar vontade ainda pra gravar assim em público. Mas quando eu chegar aí, eu gravo pra vocês, viu? Como é que foi lá. E eu digo o que é que a enfermeira disse, por certinho, tá bom? Então, até mais tarde. Então, gente. Acabei de chegar do posto de saúde. Nesse tarde mesmo. Toda descabelada. Porque meu irmão foi me levar de moto, né? É assim mesmo. Assim mesmo eu vou gravar. Desculpa aí. Mas eu vim contar pra vocês, né? Como é que foi lá. E tem um bocado de coisa aqui. A médica praticou aí. Solicitou, né? O ultrassom. Um ultrassom obstetra. Com urgência, né? Pra saber o tempo certo. De que tá... Pra saber, né? Direitinho de quanto tempo tá o bebezinho. E passou sulfato ferroso pra mim tomar um comprimido uma hora antes do almoço. Passou também ácido fólico. Dois frascos pra tomar 40 gotas após o almoço. A receitinha. Aí ela passou, gente. Também um bocado de exame de laboratório. Passou a cultura de urina, a glicemia, o grupo sanguíneo. O fator EH, hemograma, o sumário de urina, a toxoplasmose. Passou o hormônio, tirou o estimulante. Passou a tiroxina livre. E foram esses exames que ela também pediu de laboratório. E esse é o cartãozinho do SUS, provisório, né? Cartão da gestante. Que a moça lá na recepção falou que tem tanta grávida por aqui. Que o cartão... Os cartão, né? Que veio pra fazer cartão da gestante já tinha acabado. Então, agora só tem... Tá tendo lá no posto só esse cartãozinho aqui. Esse cartãozinho simples, né? Que só é um axérico do... Na verdade, só é um axérico do... Do cartãozinho da gestante. Tá certo? E daí... Foi bem rápida a consulta, né? A primeira consulta do pré-natal. Porque ela não tinha, assim, muitos dados, né? Ainda porque a gente não sabe o tempo de gestação que eu estou. Ela também não colocou aquele aparelhozinho pra tentar ouvir o coração do bebê. Porque ela disse que como... Provavelmente eu coloco um pouco de tempo, né? Nem daria ainda pra ouvir. Então, ela não colocou aquele aparelhinho, né? Pra ouvir. O coração do neném. E... É isso. Agora o próximo passo é fazer o ultrassom pra descobrir o tempo, né? De gestação que eu estou. E a partir daí... É... A partir daí... Começar, né? De fato, o pré-natal. Hoje, não tiraram minha pressão lá. Não sei porquê. Que nos outros tratados que eu fui, tiraram pressão na pílula verde. Hoje, não tirou. Não foi preciso. Também não... Não me pesaram. Né? Pra ver... Meu peso. De quanto... É... Quanto quilos eu estou. E foi isso. Foi uma consulta, assim, bem rápida. Sabe? Bem... Bem prática. Não teve muita pergunta. E ela só... Eu só falei, né? Eu só mostrei o exame que eu fiz. O exame de sangue que eu fiz. Que tinha dado positivo. Aí, ela fez lá a minha fichinha. E pronto. E passou esse exame de laboratório. Passou o sulfato ferroso. E o ácido fólico. E pediu... O ultrassom, né? Ela disse que o ultrassom é com urgência, né? Porque quanto mais antes... É... Eu fazer esse exame, melhor. Mas daí eu vou fazer pelo SUS. A gente tem que ir lá no centro da cidade. Pra... Pra marcar na Secretaria de Saúde. Aí eles lá que vão decidir qual é o dia que eu vou fazer, tá? Aí quando eu tiver... Quando eles tiverem marcado o dia. Daí eu vou... Eu venho aqui falar pra vocês. Tá bom? Então, é isso, né? O vídeo de hoje. É... Vim falar pra vocês como é que foi meu pré-natal. Meu primeiro pré-natal. Né? Pelo SUS. Eu também levei a Isabel pra tomar vacina. Não foi possível. Porque a moça que dá a vacina hoje não... Não estava num posto. Então, ela só... Foi só pra andar mesmo. Fez a festa por lá. É... Mas tudo bem. Né? Agora tá ali, gente. Brincando. Isabel. Isabel. Vem cá. Vem. Vem dar oi no vídeo. Vem, filha. Ela não quer vir hoje, gente. Ela tá muito curtida. Não vou nem mostrar a bagunça que ela tá fazendo ali. Eu até vergonha. Tá brincando ali, né, filha? Ei, filha. Vem aqui. Vem. Vem olhar o telefone da mamãe. Oh, meu Deus. Gente, eu acho que ela não vai vir, não. Deixa a mamãe pegar aqui. Deixa. Ai, meu Deus. Vem aqui. Vem. 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 Vem deixar a mamãe te mostrar. Ó. Ó. Então é isso A gente tá aqui a Isabel bagunçando Tudo aqui, né Isabel Agora não quer vir, né nega Então é isso Minha gente, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, era só isso que eu tinha Pra falar pra vocês Né Esse novo formato de vídeo Que eu tô fazendo por enquanto, né Porque tô dando uma diversificada aqui No dia do formato Espero que vocês gostem de verdade Compartilhem, tá certo Compartilhem esse vídeo, gente A Isabel cai aqui Pegar umas coisas, gente Cuidado pra não cair, filha Aí Compartilhem esse vídeo Com a sua família Tá certo E é isso que eu tinha pra falar hoje E até a próxima Se Deus quiser Ah, se você não é inscrito, né Também se inscreve no nosso canal Tá certo Deixe seu like Seu joinha É muito importante Tá bom É... Se tem alguém aqui também Que fez É... Preparo pré-natal pelo SUS Ou pela rede particular Se quiser Dizer Contar aqui nos comentários Pra gente Como é que foi Como... Se... Né Se é fácil Se é rápido Apresentar de vocês É... Tá bom Pra gente saber Então é isso Um beijo E até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau